Música Ó Rei e Senhor das Nações e Pedra Angular da Igreja, vim de salvar a mulher e o homem que um dia formásseis do barro. A você, querido irmão, querida irmã, paz e bênção no Senhor. Senhor, 23 de dezembro, já estamos bem próximos de celebrar a festa da vida, a festa da alegria e da esperança, o Natal de nosso Senhor. Deus, Rei das Nações, vem habitar entre nós. E nós o acolhemos com alegria. E na alegria, acolhemos a sua palavra, palavra viva que orienta a nossa vida. Ouçamos o texto do Evangelho, hoje, de São Lucas, capítulo 1, versículos de 57 a 66. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então, fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, dentro do mistério do Natal que nós celebramos, nós contemplamos esse milagre de Deus, o nascimento do profeta, o grande profeta João Batista. O texto do Evangelho que a Igreja propõe para nós hoje, nos diz do nascimento de João Batista envolvido em milagre, em uma situação diferente. Milagre por quê? Isabel e Zacarias, os pais de João Batista, eram idosos. Isabel era estéreo, portanto, diante da realidade humana, impossível uma gravidez, impossível ela ter filho. Porém, lembremos-nos, para Deus nada é impossível. O nascimento de João Batista já começa com esse milagre. Uma mulher idosa, estéreo, se torna mãe, engravida. Sinal de Deus. Aquilo que foge ao nosso alcance, para Deus é tranquilo. Nada foge ao alcance das mãos de Deus. Querido irmão, querida irmã, percebemos, nesse texto do Evangelho de hoje, o milagre de Deus, o nascimento de João Batista. Envolvido também nessa situação nova. Normalmente, na tradição do povo judeu, quem dava o nome à criança era o pai. Mas no Evangelho de hoje há uma diferença. Deus valoriza a mulher. É interessante como que a palavra de Deus valoriza a mulher, mesmo na cultura que não dava o devido valor às mulheres. É Isabel quem vai dar o nome. Ele vai se chamar João. E todos questionam. O questionamento não é só porque não tinha ninguém na família com esse nome. O questionamento é porque é uma mulher que é a primeira a pronunciar o nome. Isso foge à situação da tradição judaica. João é o seu nome. Vai confirmar Zacarias. O nome João significa bondade de Deus. Palavra hebraica que significa bondade de Deus. João revela a bondade de Deus que escolheu uma mulher, um casal estéreo, para fazer o milagre. João revela a bondade de Deus que veio habitar entre nós. João revela a bondade de Deus. Quando ele apresenta Jesus, o Cordeiro de Deus, à humanidade. João é a bondade de Deus. E toda a vida, o ministério profético, a vida e a pregação de João Batista são uma pregação para nós hoje. A bondade de Deus se realiza em nós. A bondade de Deus está em nós. Meu irmão, minha irmã, acolhendo a bondade de Deus em nossa vida, nesta semana do Natal, acolhemos tudo aquilo que o nosso Deus, que é sempre bom, que é oferecer a nós. Na sua bondade, ele nos entrega o seu Filho. E o seu Filho Jesus vem trazer vida e salvação ao mundo. Acolhemos a bondade do Senhor. E na figura de João Batista, acolhemos o carinho de Deus misericordioso, que quer vida e felicidade para o seu povo. Deus eterno e todo-poderoso, ao aproximar-nos do Natal do vosso Filho, concedei-nos obter a misericórdia do Verbo, que se encarnou no seio da Virgem e quis viver entre nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A bênção do nosso Deus, que é sempre bom, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos e permaneça sempre. Amém. Amém. Amém.